Paz e bem, salve Maria Imaculada! Vamos ouvir o Evangelho de hoje comentado. É uma grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé e quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar o like aqui no vídeo e o seu comentário, o seu amém. Deixe também nos comentários os seus pedidos de oração. Então, diariamente rezamos o Santo Terço por essas intenções aqui apresentadas nos comentários do canal Parábolas de Fé. Vamos nos colocar na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. E o Evangelho deste domingo, dia 30 de maio, hoje, Solenidade da Santíssima Trindade. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos rezar para meditar este Santo Evangelho de hoje. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à Palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Hoje, solenidade da Santíssima Trindade, um Deus uno e trino ao mesmo tempo em três pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. Um grande mistério. Um grande mistério que nós temos que não entender, porque não é uma lógica humana. Nós nunca conseguiríamos compreender pela lógica humana. É um mistério que está muito acima da nossa inteligência. Mas é um mistério que nós temos que acolher e viver este mistério no nosso dia a dia. Como diz aqui o Evangelho, que nós temos que fazer discípulos de Cristo. Nós somos enviados, diz Jesus, ide para irmos em direção ao nosso próximo. Essa igreja em saída, fazendo discípulos, levando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e os batizando de que maneira? Em nome desse Deus uno e trino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um grande mistério. Como eu disse, nós não conseguiríamos compreender com a inteligência humana, mas nós temos que acolher e viver e fazer o que Jesus nos pede. Levar este amor de Deus a todos os corações, a todas as pessoas, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Ensinando, passando este conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, tudo o que Jesus nos ordenou, tudo o que Jesus nos ensinou, nós não devemos guardar para nós mesmos. Sim, devemos meditar e guardar no nosso coração, mas ao mesmo tempo, ir em direção ao outro, enfrentar as dificuldades. Assim como Nossa Senhora, ao estar ali com o menino Jesus em seu ventre, ela já grávida, foi em direção a Isabel. Foi a casa de Isabel para ajudá-la. Foi sim, levando o menino Jesus. Ela poderia ter se acomodado, dizendo, ah, mas eu estou grávida também, não posso me esforçar, vou ficar aqui, vivendo, curtindo essa minha intimidade com o Senhor no meu ventre. Mas não, ela se colocou a caminho e foi visitar Isabel, auxiliar Isabel. E é desta maneira, exemplo de Nossa Senhora, que nós temos que, estando com Jesus no nosso coração, visitar tantas outras pessoas, levar Jesus a tantos outros corações, nos colocar a serviço de Deus. Mesmo que tenhamos que enfrentar um caminho duro, como Nossa Senhora enfrentou as montanhas para chegar à casa de Isabel, nós também temos que enfrentar as dificuldades para levar Jesus a todos os corações. É o nosso chamado. Jesus nos pede, ide e fazei discípulos. E nesta solenidade de hoje, a solenidade da Santíssima Trindade, nós podemos sim meditar que Deus é um só em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um grande mistério que nós temos que acolher e viver. O próprio Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio, se fez carne e habitou no meio de nós. É o próprio Deus que se fez carne. E veio caminhar conosco, veio nos instruir, veio nos auxiliar e nos mostrar o caminho, que é Ele o caminho, a verdade e a vida. E para conhecer a Deus, devemos abrir a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ouvir o Evangelho, ouvir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ver o que Jesus, o Verbo Encarnado, nos diz diariamente em Sua Palavra. Hoje, estamos celebrando esse Deus, que é Uno e Trino. Mas quem é Deus? Como explicá-Lo? Como definir? Como conhecê-Lo? Nenhuma pergunta sobre Deus pode ser respondida por nós humanos. Não temos inteligência para responder tudo. Deus nos supera. Deus supera a nossa inteligência. Nós temos sim conhecimento de Jesus, dos seus ensinamentos, e temos que acolher esta verdade. Mas a gente não consegue defini-Lo claramente. Deus está muito acima da nossa definição, muito acima de palavras humanas. Portanto, nós temos que viver Deus no nosso dia a dia. Ele é essa eterna surpresa, que vem nos surpreender com a Sua Palavra, com o Seu amor, com a Sua misericórdia. O nosso Deus não é um Deus dos filósofos, que podemos, através da filosofia, definir esse Deus. Não. Deus é Pai de Jesus Cristo. É o próprio Cristo. É o Espírito de amor. É o nosso Pai. E para conhecê-Lo, devemos sim abrir a Palavra de Deus. Falar com Jesus é falar com Deus. A Sua bondade foi tanta que Ele se revelou a nós na pessoa de Jesus. Nós vemos Filipe que diz a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Olhando para Jesus, nós vemos o rosto misericordioso do Pai. Vamos nos dirigir hoje e sempre a esse Deus de amor. A esse Deus que, por amor, rasgou o seu coração e se entregou para a nossa salvação. Um Deus que veio até nós, que teria a capacidade, a possibilidade de recriar tudo de novo, vendo a nossa miséria e o nosso pecado, mas não. Entregou o seu próprio Filho para a nossa salvação. Entregou até a morte de cruz, porque nos ama. Ele teria, sim, esta capacidade de destruir tudo. Falou, não deu certo, vou começar novamente, mas não. Deus nos ama como o Filho e quer a nossa redenção, a nossa salvação. Por isso, enviou o próprio Filho para nos redimir, para nos levar de volta ao reino dos céus, ao paraíso. Agora as portas estão abertas, o caminho nos foi mostrado, agora cabe a cada um de nós uma opção simples, um caminhar em direção a Jesus, a optar diariamente por seguir Jesus, a sua palavra, e assim teremos a eternidade, porque Deus é misericórdia, mas depende de cada um de nós também, vivermos na graça de Deus. Deus nos dá tudo, todos os instrumentos, os sacramentos, para seguirmos no seu caminho, para não nos perdermos por este mundo, no erro, no pecado, mas vamos optar hoje e sempre por Cristo Jesus. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo, se você gostou, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu amém, e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé, ativando o sininho. Deus abençoe muito a sua vida, Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!